Agora, o Mauro tocou no assunto aí, né, do Fausto Vera. O Fausto Vera, ele dá uma baita de uma cutucada no Vanderlei Luxemburgo. Porque ele diz, perdemos meses de trabalho. Quando ele fala, perdemos meses de trabalho, ele tá deixando claro que o trabalho do Vanderlei Luxemburgo foi nulo. De que não houve trabalho do Vanderlei Luxemburgo. E aí, gera-se um questionamento, né, Piperno? Porque quando vem o jogador, tudo bem que ele tava recebendo poucas chances com o Vanderlei. Jogador, quando não recebe chance, quando vai pro banco, ele fica emburrado. A gente fala, né, de jogador mimado. Mas é uma declaração bem forte pra um time que realmente foi péssimo nessa temporada. E que mostra um futebol horroroso também, né, Piperno? Hoje, o Mauro diz, ah, pressionou ali no primeiro tempo, marcou a pressão na saída de bola. Só que o segundo tempo foi ridículo. Parecia que era o Fluminense contra um time pequeno. Tipo, não passa do meio campo, não ataca, não cria nada. É óbvio, você percebia que não saiu os gols do Fluminense. Porque o Corinthians não ameaçava em nada. Agora, essa cutucada do Fausto Vera é pertinente no Vanderlei Luxemburgo? Perdemos meses de trabalho. Boa tarde, senhores. Eu acho muito pertinente, mas eu não acho que tenha sido endereçada somente ao Luxemburgo. Perdemos meses de trabalho, e aí a gente pode falar em nove meses. Porque no começo do ano, o Corinthians também era um time muito mal dirigido. Aliás, fez um campeonato paulista ridículo. O Corinthians fez um campeonato paulista ridículo. O Corinthians foi mal, jogou mal o campeonato brasileiro desde o seu começo. Então, o Corinthians foi mal. Veja, com o Lázaro, o Corinthians foi mal no jogo dirigido pelo Danilo. O Corinthians não andou bem naqueles dois jogos lá com o Cuca. Veja, o Corinthians perdeu em Goiás e ganhou do remo ali e tal, no sufoco, no limite, nos acréscimos. O Corinthians não jogou nada na maior parte do tempo da gestão no Luxemburgo. Então, foi um Corinthians que, desde o começo do ano, se acostumou a jogar mal. Então, quando o Fausto Vera fala, perdemos tempo, eu não sei a que tempo ele está se referindo. Mas o fato é que o Corinthians, há nove meses, é uma gestação inteira jogando mal. E jogando pior do que jogava em 2022, que já não foi isso tudo. Mas, pelo menos, foi uma temporada em que o Corinthians fez um campeonato brasileiro honroso. Fez final de Copa do Brasil. Fez uma Libertadores razoável. Enfim, o Corinthians em 2022, com praticamente esse mesmo elenco. É bom que a gente sempre se lembre disso. O Corinthians fez uma campanha muito melhor do que a de 2023. Faz mais ou menos um mês e meio, aqui mesmo, e também no Canelado e tal, Eu tenho dito que o Corinthians vai chegar na 27ª rodada, ou no Z4, ou ali encostado. E chegou a dois pontos acima, porque o Corinthians, nesse período, ele teve um resultado que foi um ponto fora da curva. Aquela vitória contra o Botafogo aqui em São Paulo. Não fossem aqueles três pontos, hoje o Corinthians teria a mesma pontuação desse bloco aí que está no Z4. Então, é um Corinthians que tem uma situação ainda muito incômoda nesse campeonato. Acho que vai evoluir. O Mano é um técnico, enfim, arrumador de times. Já fiz muitas críticas a ele, mas a gente também tem que reconhecer que o Mano já fez vários ótimos trabalhos do próprio. O Corinthians tem lá. História, recentemente, agora em 2022, conseguiu fazer um bom internacional, que foi vice-campeão brasileiro, com 74 pontos. Uma maior pontuação para um vice-campeão até hoje. Méritos dele. Eu acho que não trabalhou bem em 2023, mas acho que trabalhou muito bem em 2022 no Internacional. E tomara que ele venha para o Corinthians com a inspiração daquele Mano do ano passado. Agora, eu acho que o Corinthians tem alguns jogadores que vão naturalmente evoluir. O Yuri Alberto, para mim, era um caso inexplicável. Ele é muito bom jogador e fez um 2023 ridículo até aqui, muito abaixo do que ele pode. E eu acho que ontem já mostrou que pode voltar a ser aquele jogador sobre quem muita gente tinha bastante expectativa, inclusive eu. Eu acho que dá para melhorar um pouquinho nessa reta final. Tem show contra o América Mineiro no final de semana, é fundamental que vença. Mas ganhando já dá também um bom alívio. E é um Corinthians que eu não acredito que continue lá embaixo, atolado, perto dos times do Z4. Bom, eu falei aqui, né, sobre o que o Fausto Vera disse. Vamos abrir aspas aí para o Fausto Vera, para o torcedor saber aí ao pé da letra o que ele falou. Ele disse, fazia 45 dias que eu não jogava. O que falei ao Mano é que precisava de uma oportunidade. Na verdade, nem sei porque deixei de jogar por tanto tempo. Não tive nenhuma oportunidade para mostrar meu jogo. Agora treinei bem, falei com ele que me deu uma chance. Trabalhamos a parte tática na data FIFA, que a gente precisava melhorar. Perdemos muitos meses de trabalho também. Agora temos que melhorar. Aproveitar que o treinador está fazendo as coisas bem e estar juntos para sair dessa situação. Pensar na próxima vitória. Foi o que eu falei. Claro que também tem muito da crítica, porque o jogador fica puto quando ele não recebe chance. Fica. Ele ficou, disse que perdeu tempo o Corinthians com o Wanderlei Luxemburgo. Aí, Flávio Prado, antes da gente entrar nas polêmicas do jogo, eu quero escutar a fala do Mano Menezes sobre o empate. Porque é aquilo que disse o Mauro. Um primeiro tempo que surpreendeu a todo corintiano. Teve muito pouca posse de bola, mas marcou pressão na frente. Fez, criou os contra-ataques. Teve finalizações. Teve até uma chance clara do Iroberto, que ele desperdiçou. E aí o Mano fala isso. Que o primeiro tempo foi muito bom. Mas depois a equipe cai de rendimento. Vamos escutar o Mano Menezes. Acho que o nosso primeiro tempo foi um primeiro tempo muito bom. A equipe realizando muito daquilo que a gente trabalhou durante esse período. Acho que foi visível a melhora no aspecto de construção, naquilo que a gente pensa de futebol, de competição também, de intensidade de jogo. Porque o Fluminense exige bastante da gente assim. Segundo tempo, naturalmente o Fluminense iria arriscar. Temos coisas positivas para comemorar. E temos um caminho para continuar progredindo. O time, quando perde a bola, quando não sustenta mais, quando não consegue conectar, como a gente não conseguiu no segundo tempo, passa a sofrer um ataque contra a defesa. Acho que é aí que nós temos que melhorar no nosso aspecto. Acho que temos condição de fazer isso. Também temos que considerar que jogamos contra uma equipe que é finalista de Libertadores. que faz isso aqui, que fez contra todo mundo. Fez contra o River, fez contra o Internacional, fez contra todo mundo. Então, esse é o caminho que nós ainda temos que percorrer. Mas saio com um sentimento muito bom com o comportamento da equipe na primeira parte, com a postura, com a ambição. E esse é o Corinthians que a gente quer daqui para frente, mais tempo durante os jogos. Olha aí, é o Mano Menezes falando... Agora, tem isso também, né? Se ele já sabia, ele falou que o Fluminense fez isso contra o River, fez isso contra o Inter, ele deveria ter se precavido também, né, Flávio Prado? Se ele sabia que o Fluminense fazia isso, vale ter alguma opção ali para ele segurar esse ímpeto do Fluminense. E, ao mesmo tempo, o Fernando Diniz, ele fala que teve uma atuação brilhante. Ele diz que teve uma atuação brilhante. O que eu discordo um pouco pelo que foi o primeiro tempo. Teve um segundo tempo brilhante? Aí pode ser. Mas o que falar do que disse o Mano e do que disse o Fernando Diniz? A gente já já vai escutar o Fernando Diniz. Com relação ao Fluminense, eu concordo com você. Segundo tempo realmente foi brilhante. Poderia ter virado o jogo. O Cássio fez uma defesa no último minuto impressionante. Foi um volume de jogo espetacular. O primeiro tempo, não. O primeiro tempo, o time demonstrou algumas fragilidades, deixou alguns espaços. E falhas individuais também, elas podem acontecer. Tem que tomar certo cuidado com isso. Sobre o Mano. Eu acho que ele até queria fazer algo, mas ele não tem material humano para fazer isso, não. Você não pode esquecer que o time do Corinthians é um time de jogadores mais veterantes. Já falamos isso várias vezes. E esses jogadores, eles têm certa dificuldade de acompanhar o ritmo. Como o ritmo que o Fluminense impôs no segundo tempo. Então, me parece bastante natural a queda do Corinthians no segundo tempo. E a dificuldade do técnico de fazer alguma coisa a respeito. O time do Corinthians, ele vive ainda a ilusão dos grandes nomes que ele tem. Nomes históricos que eu tenho o maior respeito. Mas que hoje não conseguem render o que já renderam. E aí, enquanto continuar com essa ilusão, a coisa vai ficar complicada. E sobre o Fausto Vera foi aquilo que você já falou mesmo. O jogador, quando não joga, o técnico é inimigo. Olha-se para o lado pessoal. O Fausto Vera vai entrar e alguém vai sair. Esse alguém vai dizer depois que o Mano Menezes era isso. Era aquilo, aquilo. Normal, normal. Quem joga ama, quem não joga detesta. Os treinadores falam sempre isso, né? Eles têm 11 amigos e o restante de inimigos. Os 11 são os que estão jogando, é normal. É, você vê aí, né? As declarações dos treinadores. E a gente vai ver agora a declaração do Fernando Diniz. Porque o Fernando Diniz, ele diz que teve uma atuação brilhante. O que aí eu discordei, o Flávio também discorda. Uma atuação no segundo tempo. O primeiro tempo foi muito aquém. Porque é aquilo que eu falo. É raro a gente ver esse Corinthians fazer três gols em um time. É raro. Nem no treino contra a base. É muito difícil. É lógico. Você vê esse time do Corinthians fazendo três gols. Três gols do Corinthians, a média de três a quatro jogos. Eu vou até... É verdade. Contra aquele Liverpool lá do Uruguai. Foi muito bom. Este ano, né? O jogo, enfim, estreia na Libertadores. Acho que foi 3 a 0, né? Foi. Depois não conseguiu nem classificar. O Corinthians não faz gol. O Corinthians tem muita dificuldade de fazer gol, né? Realmente, três gols. Chamar três gols do Corinthians no primeiro tempo é algo assustador. O Grêmio, né? O jogo lá do 4 a 4. É, até mesmo tá certo. Ou seja, ultimamente um Corinthians goleiro. Ousado, usado. Era um novo Corinthians, né? O Nel Timão. Bom, vamos escutar aí a declaração do Fernando Diniz. O Flávio está super focado nos jogos do Brasileiro. A gente contra o Botafogo, eu acho que a gente, por ter sido muito próximo, existiu na semifinal da Libertadores uma descarga muito grande de energia física e emocional e a gente não teve tempo para recuperar. E não eram só os jogadores, que nem foi o aspecto físico que foi preponderante, foi o aspecto emocional mesmo. Então, a gente não teve energia suficiente para encarar o jogo do Botafogo. Então, a gente jogou abaixo das nossas condições. No jogo de hoje, aconteceu ao contrário. A gente, o Corinthians, teve duas chances, assim, erros nossos que a gente não costuma cometer. E... E o time estava extremamente focado. Hoje foi uma partida brilhante do Fluminense. O jogo todo, principalmente, no segundo tempo. O segundo tempo foi... Foi muito lindo. Quem esteve aqui no Maracanã pôde acompanhar um jogo... O adjetivo correto é esse. Brilhante ou espetacular. Olha aí, ó. Jogo brilhante, espetacular. Eu acho que todo mundo já falou aqui, nem precisa jogar de novo no debate, que aí não. Foi um jogo... É aquilo que, às vezes, a gente fala. O Mauro mesmo fala, jogo bom de ver para divertir. Mas com muitas falhas. Com falha de marcação. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Você que fala isso, né, Mauro? É um jogo gostoso de se ver. Lógico, são coisas diferentes. Um bom jogo, um bom jogo, tecnicamente, não tem a falha do Marcelo, não tem a bola atravessada na frente da defesa... Pelo cano. Do Fluminense pelo cano. Não tem essas falhas todas que o Fluminense cometeu. Agora, é um jogo de emoção, com o placar se movimentando bastante. Então, é um ótimo entretenimento. Agora, tecnicamente, é um jogo perfeito, um jogo de primeiríssima. As defesas não cometem tantos erros, né? Elas desafiam os atacantes. Os atacantes têm que lutar mais para fazer um gol. Essa é uma das grandes graças do futebol. O esporte é onde você tem, às vezes, um ponto no jogo inteiro e é uma emoção absurda. Outros esportes, o ponto acontece a toda hora. Enfim, eu acho que o discurso do Diniz, de uma semana não muito boa, porque ele agora tem dois empregos na seleção, foi um desastre lá contra o Uruguai, a atuação ridícula do Brasil. Assim, é um discurso meio fantasioso. Eu não sei se ele só está dizendo isso da boca para fora, se ele acredita de fato nisso. Se ele acredita de fato nisso, isso é muito preocupante para o Fluminense, porque não foi isso que ele falou. É evidente que não foi. Segundo tempo, sim, de grande imposição e tal, mas o jogo se faz de duas etapas de 45 minutos, não só do segundo tempo. O primeiro tempo foi muito ruim. Os erros cometidos foram graves e, como eu falei aqui, citei o jogo do Inter, citei o jogo do Vasco, outras partidas em que o Fluminense também concedeu muitas oportunidades aos seus aniversários, cometeu muitos erros defensivos, não só na saída de bola, em bolas perdidas na altura do meio campo, com a defesa escancarada. E eu acho que isso seja exatamente aquilo que você espera de uma equipe equilibrada e, de fato, competitiva. O time tem que ter eficiência, defendendo, criando, atacando, tudo, tudo. Isso faz o combo de uma grande equipe. E é um trabalho já longevo do Fernando Diniz. Não é um trabalho que começou semana passada. O Mano Menezes, não. Esse começou o trabalho dele atual no Corinthians recentemente. Tem, evidentemente, essa atenuante. O Fernando, não. Ele já está há um bom tempo no Fluminense. E eu acho que o time já era para estar mais equilibrado nesse sentido. Era para estar mais equilibrado. E essa questão de cera que ele falou também, se você pegar, por exemplo, na Copa do Brasil, o Felipe Melo foi expulso. O Fla-Flu. O que é que fez o Fluminense? Amarrou o jogo. Estava com uma meia menos. É do jogo, gente. O Corinthians fora de casa, o Fluminense é melhor que o Corinthians. Faz o quê? Ele tenta amarrar o jogo. Então, assim, esse tipo de reclamação também eu não entendo. Ah, porque a arbitragem... Então, tudo bem. Ele acha que a arbitragem concedeu ao Corinthians essa possibilidade. Pode ser. Agora, a cera vai acontecer, cara. Você tem que estar preparado. A mais o jogo que se aproxima. O jogo que se aproxima é um jogo que tem grandes possibilidades de caminhar para uma partida amarrada com um adversário que se tiver em vantagem no placar, então, não vai ter jogo. Depender do Boca, não vai ter jogo. Picota o jogo, amarra o jogo, uma faltinha aqui, cava uma faltinha, cai. Ai, meu Deus, está doendo. Fica deitado no chão, levanta. Vai ser assim. Demora bater tiro de meta. Tem que ter muita concentração. E eu achei o time muito pilhado ontem. muito nervoso, assim, muito... Fala pilhado, que é ruim. E em Haca. E em Haca é demais. É verdade. Pilhado, é isso aí. Mas ele falou no sentido negativo. No sentido negativo. Mas é negativo. É negativo. Óbvio. Então, vamos manter o pilhado. A gente está voltando para a Rádio Jovem Pan em dois segundos. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan. Agora na rádio e no YouTube. Mauro, pode concluir. É, porque assim, geralmente, quando um jogo tem muitos gols, há uma tendência das pessoas falarem que foi um jogão. Eu sempre faço a ressalva. É um ótimo jogo como entretenimento. Emocionante. Torcedor se diverte. É legal. Ótimo. Mas, tecnicamente, não é um grande jogo. É um jogo de muitas falhas. Salva exceções. Em geral, os jogos de muitos gols são jogos... Ontem foi um jogo de muitas falhas. E as falhas do Fluminense foram muito preocupantes. Isso tem que ser dito. Tem que falar agora. Não adianta depois da Libertadores se tudo der errado para o Fluminense. Ah, viu? Lá atrás. Não. Tem que falar hoje. E acho... Se ele estiver falando da boca para fora, mas detectando os problemas, ok. É só para consumo externo. Não vai criticar o time publicamente. Mas, se ele acredita nisso que ele está falando, olha... Meu Deus.